Chama, chame a padeira Oh, puta porra Ó a Dusterzona, nego, bode já doce, fica tranquilo Adiante, go, hum Caralha, nego Caralha, nego Bom dia, Fifi Tá caralha Madrugada no Titanzeiro, cara Mostra os trilhos. Uau, mano. Antes de mais nada, só vou pedir aquele favorzão ultra mega moto pra vocês, devagar tudo. Se inscreve no canal, deixa aquele like ultra mega sombroso pra fortalecer. E depois que você finalizar esse vídeo aqui, dá pra uma vasculhada no canal, Fih, Fih. Subi vários vídeos novos aí, mas pode ser que você não tenha visto, porque você não ativou as notificações, né, Fih? Fih, Fih, o racha do Urid aqui. Quem é dessa antiga tá ligado, o turbão. Tá. Pega o turbãozinho. É tudo, moleque. Pega violeta, chão. Você tá maluco? Vamos mandar marcha pra casa. Tinha uma casa pra outra casa, né, amigo? Cadê o link, ó. Pessoal ali na resenha. Vamos mandar marcha naquele moreninho, hein? Vocês gostam, né, Fih? Nossa, que loucante. Vamos ver esses anos de garajinho ali na avenida. Hoje é o quê? Domingo. Madrugada de sábado pra domingo, tá ligado? Uma hora da manhã, Fih, Fih. O cara é louco, Fih. Nem tava assim tão animadão pra gravar. Mas aí nós pegamos 2008, no meu momento. Na hora que eu escutei o turmal, falei, nossa, vou gravar um clipe. Olha, o motor já fica louco, viado. Você é louco, confusão, esse motor. Você tá louco. Fogo embalalhando tudo, viado. Você tá maluco, né? Tá maluco, vou. Você tá doido, né? Ela é mentira de carrega. Não é, eu. Eu sou o pai pessoal que eu vou chamar, ela tá naquilo de vado, do, 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 do. Me dá, entendeu? Chameante. Vou. Só reduzindo, não é como. De vado de um máximo, mais um. O bagulho tá no tiro, velho, sozinho Será que vem um grauzinho ali, nego? Deixa eu ver se tá suado Esse moleque do posto já tá me olhando, nego Será que vem um grauzinho, filho? Nada manha, filho, nada manha Faz tempo que nego não manda Vê se tá de boa, né? Calma, senão eu vou perder a ladeira, filha Sai daí, sai daí, tio Tô em choque, viado Tá tudo feio, tô em choque, nego Tô em choque, viado Não, tio, vamos mandar um grauzinho, né? Mandar um grauzinho, mano Faz tempo que eu não mando grauzinho Ele tá doido, o pai tá enferrujado, mano Eu tava aprendendo de segundinha, tá ligado? Tá aprendendo de segundinha E aí, o que acontece? O pai não tá desenrolando mais O modelinho Curvando as pessoas já ficou como? Sem entender nada Todo mundo louco e doido Bugadão, filho Caramba, sempre vem um carro com o farol Vai, nego, vai dar nada Vai, nego, vai dar nada Boa, boa, como não dá nada Caramba, nego Caramba, nego Nossa, bagulho e como? Quem vê que você acompanha o grau, viado? Quem vê que você acompanha o grau, João O nego nem sabe pinar, só de peneirinho Meu Deus, mano, bagulho estigua, viado Você tá doido Dá bem que é de pô, né, nego O coração já tá cobrindo, foda, viado Ave Maria Ave Maria, toma XBR, né, filho Dá, nego, você empina Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Dá, nego 28, meu 28, meu filho Não adia, a Maria Caralho, eu troco no A22 nunca Nunca Oh Porra, os caras de saga não entendem nada Porra, a confusão desse motor, viado Segura Segura Segura, filho Segura, filho Tome Tome, tome Aqui segura, mãe Não esquece a cabeça com nada não Tome 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 que essa moto mano olha olha que pariu meu, tu tá louco meu, tu tá louco olha puta porra assustou da porra mano, logo a viatura filhote nossa o coração pariu agora viado meus amigos e a viatura nego, cê tá maluco logo dos e eu na reduzida logo embalalhando tudo meu deus mano, se ela jogou pra mim como viado quase que não da tempo de ativar o modo jaguço filhote eita porra nossa, eu já achei como que se ela ia correr atrás de mim e um quadraço, é louco o modo das terzonas nego, modo jaguço fica tranquilo boa fica de boa nego fica de boa tranquilo tchau vamo o meu o na faixa toda o pare tem mas de boa vamo rar vamo 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 Tem uns ricos dando uma salve nos moleques pra não juntar o comboio, tio Pra não gravar um videozão, chave, mano Mas tá difícil juntar os moleques de foguete, mano Tá difícil, filho Caralho O Auto O Auto Salve Deixa eu ver se o mundo tem caralhamento Tem caralhamento, filho, o Auto É tudo, eu falo, falo pro meu amigo, essa bola, minha Uhuuuhuhuu Caralho tá meu trampo ali Caralho, acho que você manda aqui na faixa, mas esse aqui tá bem estranho Ela tá reduzindo de leve Madrugada vive, piado, cê é louco Já deixa aquele computador, o que cê tá achando nos vídeos da madrugada, tudo nada Olha o roba do Esse cara não entende nada, afinal, é que nós já vamos Como, nós estamos tomando o acelerador pro Dan Rappi, tá louco, Dan Rappi, tá louco Aí, ó, o cara não entende nada aqui, ó Mano, eu nunca mandei grauzinho nessa avenida, mano, dá uma boa vontade de me andar, porque A avenida é boa, tá ligado, mas o coração fica como, viado Porque, tipo, é muita possibilidade de acontecer alguma fita, tá ligado Aparecer uma burra com polícia, tal, os caras acharem que é uma cara de tiração, tá ligado Mas o coração fica como, viado Mas que dá vontade, viado, não vou mentir com cês, não Eu só não criei coragem ainda E hoje tá como, pra quem não conhece ou pra quem conhece a quebrada, essa aqui é a Geovane E os moleques como, já vi um comboio de motos, não sei se pegou no vídeo Comboio de motos subindo para as óbvias, né, amigo Aí, ó, falei pra vocês, ó, ó, se liga, deixa eu ver Ó, esse táxi, esse táxi quer matar nó, é no coração, viado E desse gol, viatura, tudo apagado, cê é louco, é táxi Cê é louco, taxista, faz isso não, viado Quer matar nó, é no coração, viado E deixa eu rapidão pra atualizar na vida Todo mundo olha, tipo, ó, zão, viado Ave Maria, ó, se liga, ó Chama, filho, chama, 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 chama Chama, cadê, ó Eita, como, toda confusão, ó, que doido, viado Chama, filho Uhul, uhul, uhul Deixa eu ficar de boa, né Que da outra vez, quem me acompanha aí nas redes aí No Instagram, TikTok, Kawai Tu viu que tinha igual algum comandão aqui, né Vamos ficar de boa, né, meni Vamos ver se tá tudo de boa Tudo tranquilo, bora o Jaguncio Na máxima, Max Express Chama, você escreve no canal Ó, todo mundo logrando já Ó, cara, não entendi nada pior Chama, filho Cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, pior Vídeos vão rapidão pra atualizar Até o próximo vídeo Não esqueça tudo com o Comic Con Tamo juntão Vendo os trabalhos, macho do que é Não esqueça de acompanhar nas outras Asso Redes Associations Dia e Grau com dois Em qualquer plataforma Fim mesmo ou fim ótimo Tamo juntão Satisfação mesmo Cês é da hora legal Brigadão, mano É nóis, chifio Fui Fui, galera